Você aí de casa que tá pensando no que que você vai fazer com as suas crianças, o Fabrício, que é educador físico, vai ensinar uma super brincadeira. Hoje a brincadeira é amarelinha, versão escravos de Jó. Ou escravos de Jó, versão amarelinha, tanto faz. Unindo essas duas brincadeiras tradicionais, vai ficar assim. Vamos lá, professora? Vamos. Escravos de Jó, jogavam caixinha, tia, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros, fazem fiqui, fiqui, zá. Guerreiros com guerreiros, fazem fiqui, fiqui, zá. Valeu, professora! Beleza, pessoal? Boa brincadeira! Tchau, tchau! Ai, Fabrício, obrigada, viu? É isso aí, né? Não falei que são as coisas simples que divertem a gente? Pois é. Vamos ver quem é que manda...